Música Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal, hoje eu trago mais notícias e novidades do mundo Pokémon aqui no Plantão Rotom E saca só, temos trailer novo de Pokémon Let's Go com as últimas informações a respeito dos jogos Bom, esse trailer revela os últimos líderes de ginásio que faltavam ser revelados Como por exemplo Blaine, Sabrina, Koga e Giovanni Além disso, eles também acabam revelando a presença da Elite 4 Com Lorelai, Bruno, Agatha e Lance Mas a cereja do bolo conta aí com a presença dos personagens da primeira geração Os protagonistas da primeira geração Como o Red, o Blue e também a Green, como é conhecida no mangá Ou Leaf, como é conhecida nos jogos de Pokémon FireRed e LeafGreen Então, esses três personagens vão estar presentes nos jogos E vai ser interessante entender como que eles vão funcionar dentro do universo de Pokémon Let's Go E aí, quem será o campeão, hein? Será que vai ser um deles três ou será que vai ser um personagem que a gente nem imagina? Já pensou se for o Ash? Bom, eu acho que não Ia ser muito bizarro se eles colocassem o Ash como campeão de um jogo Sendo que ele nunca conseguiu ser campeão nem da Liga Pokémon no próprio anime que ele é protagonista, né? Mas, quem sabe? De qualquer forma, é muito interessante ver esses personagens de volta E também nos líderes de ginásio e a Elite 4 Tô bem ansioso pra esse jogo E ainda mais pra entender a história de Red, Green e Blue nesse universo Além disso, ontem saiu uma informação bem interessante a respeito De uma união entre a Pokémon Company e o Virtual Pet Game Conhecido como Tamagotchi Pois é Aparentemente, em um futuro muito próximo Uma versão especial do Tamagotchi do Eevee será lançada E vai permitir que você cuide de um Eevee e até mesmo evoluir esse Eevee pra uma das oito Eeveelutions disponíveis até então Além disso, você também vai poder ter Eevees diferentes, temáticos Como um Eevee com a roupa da equipe Rocket e até mesmo o Eevee Ditto Muito interessante, né? Isso, aparentemente, seria uma continuação do Tamagotchi do Pikachu que lançou nos anos 2000 Porém, essa informação ainda não está confirmada Se ela for confirmada, eu trago aqui pra vocês ficarem sabendo tudo tintim por tintim A respeito desse Tamagotchi E pra ser sincero, eu me interessei super até porque é uma super nostalgia E se der, eu prometo que eu trago até um pra sortear pra vocês aqui no canal Enfim, essas são as informações do dia Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele seu super like pra dar aquela força E lembrando que semana que vem tem gameplay de Pokémon Let's Go aqui no canal E espero você aqui pra gente conversar, dar risada e se divertir também nos jogos Pokémon Let's Go Não esqueça também que o canal do Camaleão possui um Padrim E toda ajuda é bem-vinda Se você puder ajudar, o link está na descrição do vídeo Lembrando que todo mês temos prêmios temáticos e muito interessantes sobre o mundo Pokémon Além disso, no mês de dezembro eu estarei sorteando o Nintendo Switch lá nos Padrins Mais informações só em dezembro, tá? Mas ainda assim, já fique ciente disso Se você quiser fazer parte dos Padrins em dezembro Já vai anotando aí, deixando anotado, beleza? Camaleão, eu vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão Um abraço, fui! Um abraço, fui!